Vamos começar falando da Dona Florinda, que apesar de sempre estar com uma roupa relativamente parecida, passou por muitas mudanças no guarda-roupa. Quando Chaves ainda não era um programa independente, os figurinos de vários personagens sofreram várias alterações. Provavelmente você nem reparou nisso, mas a Dona Florinda é uma das personagens que mais mudou de roupa ao longo das temporadas ali nos anos 70. Então, vamos começar falando do episódio Como Sujar a Roupa do Kiko. Nele, a Dona Florinda aparece com uma roupa azul, um avental rosa e seus bobs bem soltos. Isso já dá uma aparência diferente para esses episódios que são muito antigos e também a qualidade deles geralmente nunca é muito boa. Já no episódio Usar a Batana e Chumbinhos, ela surge com uma roupa azul, um avental que é meio laranja, meio marrom e seu cabelo também está diferente, uma parte está preso e outra parte está solta. E pelo jeito, a roupa azul se manteve como uma peça predominante da personagem naquela época. Isso porque depois, a gente vê a Dona Florinda aparecendo com um avental rosa e com um avental também azul, além de umas bolinhas brancas e seus bobs presos do jeito que a gente já está super acostumado a ver. Até que no episódio Quem Canta Seus Males Espanca, a gente vê a Dona Florinda com uma roupa bem diferente. A roupa é rosa, o avental é bege e seu cabelo também está preso de outra forma. Mas é claro que a sua roupa azul continua presente e aquela maquiagem bem carregada também. Indo agora para 74, a roupa azul continua marcando presença, mas a sua maquiagem já não é mais tão carregada assim. Já nos episódios do Festival da Burrice e aquele lá dos ioiôs, vemos o seu vestido meio marrom ou meio laranja com um avental bege. E ainda naquele mesmo ano, a gente vê a Dona Florinda usando uma roupa que se tornaria super marcante. O seu vestido rosa com um avental branco e quadriculado preto. Era só o que lhe faltava, andar bêbado. Avançando um pouco em 75, essa mesma roupa se mantém presente em praticamente toda a temporada. Em 77, no episódio do disco voador, a Dona Florinda aparece com um avental branco e rosa quadriculado, mas o seu vestido por baixo é o mesmo. Só que nessa temporada, temos mais surpresas. Novamente, ela aparece sem o avental, mas mantendo o mesmo vestido e o seu cabelo também está meio diferentão. No episódio recordações, quando a Dona Florinda aparece naquele flashback com o seu falecido marido, a gente vê ela com um vestido totalmente diferente, com umas estampas de folhas secas. Mas repara num detalhe, para dar uma impressão de que ela era mais jovem, talvez até mais vaidosa e mais rica, antes de ter que se juntar à gentalha, ela estava usando um batom vermelho. Já em 78 e 79, o figurino da Dona Florinda se tornou mais estável. Então, ela continuou com o seu vestido rosa e os seus clássicos bobs. Mas dessa vez, um avental azul claro com estampa de flor se tornou muito mais presente. Em alguns poucos episódios, a gente vê a Dona Florinda usando um casaco marrom por baixo desse avental, como é o caso de Na Ponta dos Pés. Continue! Continue me gozando, feinha! E aqui, ela usa sapatos brancos, que na verdade sempre revezaram ao longo da série com sapatos pretos.